Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bagagem de Alma. Hoje estou recebendo aqui a minha querida amiga Adriana Aguiar, que é professora, e nós vamos falar sobre esperança. Como vai, Adriana? Tudo bem? Tudo ótimo. E você, Roberto? Tudo certo. Adriana, esperança é uma palavra muito em voga na época atual, por motivos outros. Verdade. Mas que papel que ela tem? Ou será que seria uma ideia utópica? Eu acredito que é um sentimento muito importante que deveria ser resgatado na época atual. Eu acho até meio urgente que a gente resgate. Por exemplo, essa figura, essa fotografia que eu trouxe, eu acho que ela reproduz muito bem a época de hoje. O que a gente vê? Um solo seco, árido, uma visão muito desanimadora mesmo. Mas, por outro lado, a gente vê ali simbolizando a esperança, aquelas flores maravilhosas que estão ali brilhando, persistindo, apesar daquele cenário. Eu acho que a esperança é por aí, a esperança é isso. Ela é persistente, ela não desiste tão facilmente. Sim, claro. Eu acho que esperança é importante, sem dúvida. É fundamental. Mas é importante que ela esteja sedimentada numa base real, factível. Porque, senão, ela vai ser só mais uma fonte de expectativas ilusórias e, portanto, de decepções, como eu já tratei aqui no último Bagagem de Alma, aqui com o meu amigo Nelson. Eu lembro sempre do Mário Cortella, que ele disse que não adianta a gente ter esperança do verbo esperar. Não é isso que ele fala? É verdade. É muito bonita essa fala dele, muito interessante. Ele costuma falar sempre isso, né? É, ele fala muito sobre isso, né? Ele diz que a esperança do verbo esperar é o ficar parado, é você desejar muito que algo maravilhoso aconteça, você desejar um mundo melhor, mas você não fazer nada de muito concreto em relação a isso, para melhorar a situação, não é? E ele propõe uma ideia diferente, ele propõe que a gente trabalhe em cima da esperança do verbo esperançar, que é o oposto. Exatamente, é isso mesmo. É o oposto do desânimo, é o oposto do ficar parado, é você se animar, é você se mexer, enfim, né? Correr atrás, assim. Pois é, você sabe que isso é fundamental, porque indica a necessidade de movimentação, de um movimento espiritual. Então, para recuperar a verdadeira esperança, é preciso movimentar-se em direção a ela. É preciso abrir-se interiormente para isso. Não é por acaso que o maior de todos os mestres exortou a gente, procurai e encontrareis. Batei e abrir-se vou usar. Então, a gente vê nessa exortação, Adriana, nitidamente a necessidade de você se movimentar e não esperar que as coisas se resolvam sozinhas, né? É verdade. Sempre que eu escuto essa frase do mestre, eu me emociono, que parece que, assim, é a primeira vez que eu escutei. Eu acho que, na verdade, pelo menos eu sinto assim, é como um chamado para a nossa alma, né? E você me contando isso agora, eu achei muita coincidência, porque eu escutei um vídeo, assisti um vídeo essa semana, falando sobre os diferentes significados da palavra esperança, e o palestrante, ele trouxe um significado que eu não conhecia. Ele falou que esperança viria de espé, que significa confiança em algo positivo. Mas, por outro lado, assim, nos significados mais antigos, esperança também poderia significar expandir, aumentar, ampliar, ou seja, evoluir. Eu achei isso muito bonito, assim, muito interessante. Eu nunca tinha escutado algo parecido. Nós estamos recebendo, com toda essa situação difícil, dolorosa, um chamado para a nossa alma, um chamado à movimentação, não é? Sim, eu também vejo isso mesmo. Um chamado, né? E, voltando ao Cortella, que eu também gosto muito, ele tem uma frase que diz assim, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E ele vai mais longe ainda, que eu acho, assim, sensacional. Ele diz que, se vocês, você não só precisa saber o caminho, mas você precisa se colocar a caminho, ou seja, buscar, né? Você sabe de onde o Cortella tirou essa ideia? Porque eu achei fantástico, formidável. Eu sei. Ele usou um diálogo sério, de Alice no País das Maravilhas, que ela estava perdida ali, né? Ele perguntou para um gato que caminho devia tomar. Vamos ver a cena. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho ia tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Então, Adriana, você vê, é uma cena de desenho infantil que diz muito, né? Diz muito para a gente. É preciso saber para onde a gente quer ir e depois como atingir o alvo, como você disse. Do contrário, qualquer caminho serve, já que não tem um alvo a ser buscado. É verdade. Eu acho isso fundamental. Eu acho que muitos de nós estamos igual a Alice, perdidos, assim, sem saber em quem acreditar, em quem ouvir, no meio dessa confusão toda, desse barulho todo que está representando a época atual. Com relação a isso, eu gosto muito de uma frase, um questionamento de um escritor argentino chamado Ernesto Sabat, que diz mais ou menos assim, a esperança não é a prova de um sentido oculto para a existência, uma coisa que se merece, que se lute por ela. Olha que lindo isso. eu acho lindo. sem dúvida. O que se percebe é que quando esses desejos pessoais, estritamente terrenos, eles são satisfeitos, a felicidade nem sempre vem. E já surgem outras expectativas e desejos num ciclo, assim, que não tem fim. Eu não acredito que a verdadeira esperança possa morar ali. Esses desejos provenientes de esperança, do verbo esperar, quando eles são satisfeitos, eles não trazem paz de alma, não trazem essa tranquilidade para ninguém. Verdade. Eu acho que não trazem. Eu acho que a paz de alma tem muito mais a ver com o que a gente tem por dentro do que acontece por lá de fora. Eu, pelo menos, penso assim. Talvez o que a gente precise, na minha opinião, é mudar um pouco a rota, mudar um pouco o caminho. Porque a gente já percebeu que do jeito que nós estamos caminhando, não está dando muito certo. Eu acho que a gente precisa repensar algumas questões. Talvez a gente precise mudar um pouco de perspectiva, ampliar um pouco a nossa visão. E, com relação a isso, eu trouxe um trecho da mensagem do Grau de Abedrushin que eu gostaria de ler. Sim, vamos ouvir. A maioria restante da humanidade, porém, não tem tempo para introspecção. Aparentemente, trata-se de indivíduos terrenos muito atormentados, bastante sobrecarregados com o trabalho, a fim de conseguir preencher os desejos terrenos e as necessidades cotidianas e, por último, também, outras coisas que se acham muito além. Não reparam que os desejos, quanto mais satisfeitos, mais aumentam. E que, devido a isso, não se lhes apresenta nunca a meta final. E os que se esforçam assim, nunca chegam a obter tranquilidade, nunca encontram tempo para um despertar interior. Ele fala aqui em despertar interior, né? A sensação que eu tenho é como se nós olhássemos apenas para baixo, para a poeira do caminho, enquanto que a criação maravilhosa tem tanta beleza, tantas maravilhas, tanta sabedoria para a gente aprender, para a gente descobrir. Eu não acredito, sinceramente, que a esperança, a alegria morem apenas na poeira da estrada. Não sei como você pensa, mas, com certeza, algo muito mais que isso. Certamente não mora, né? Por outro lado, é costume dizer que a esperança é a última que morre. É uma frase bastante comum. É, triste até, né? E sobre isso existe uma complementação essencialmente pessimista da vida que eu já ouvi que diz a esperança é a última que morre, mas morre. Ai, que horror. Muito triste. Pois é, pois é. Eu, recentemente, ouvi uma filósofa, eu vi uma outra complementação para essa frase que me parece mais correta. Ela diz o seguinte, na verdade, a esperança é a penúltima que morre, porque depois que ela morre, o ser humano morre em seguida. Nossa, é triste, né? É triste, mas é verdadeiro. É. Não deixa de ser verdadeiro. Eu acho que a morte da esperança é a morte de um ideal maior, né? De um propósito. Esses dias eu estava pensando que se eu pudesse criar um significado para a esperança, eu fiquei pensando nisso de ontem para hoje, Roberto. Eu diria que a esperança que a gente sente lá dentro do coração não deixaria de ser uma saudade daquilo que é luminoso, do que é nobre, do que é puro, do que é verdadeiro. E talvez a gente esteja deixando morrer esses valores preciosos, tão importantes, não é? E eu acho que não existe uma vida vivida em plenitude, sem um ideal maior, sem um propósito, como a gente tem falado até agora, não é? sim. Eu acho que esse ideal ele não pode aflorar no íntimo de quem só conhece o pronome eu. É verdade. Pois é, no começo dessa pandemia aí, muita gente, nossa, quanto que eu vi isso, Adriano, muita gente manifestou aquela esperança, né, de que a humanidade vai sair muito melhor disso tudo, de que o altruízo iria prevalecer sobre o egocentrismo e coisa e tal. Eu, pessoalmente, nunca acreditei nisso porque eu conheço essa humanidade, né? A humanidade como um todo, ela não vai mudar, ela não vai melhorar, nem mesmo sobre os maiores sofrimentos, infelizmente. Ela já deu N provas disso. Essas dores intensas, elas podem servir para um ou outro refletir com mais seriedade sobre a existência e fazer surgir no íntimo a vontade de melhorar. Isso sim. Essa vontade legítima de melhorar em tudo, na minha opinião, é a base de uma esperança legítima. Olha só, nossa querida amiga Paloma Portela, que sempre contribui aqui no Bagagem de Alma, ela nos mandou essa gravura para o tema, para esse tema de hoje. Ah, eu achei tão bonito, tão bonito. Eu fiquei um tempão refletindo sobre isso. Olha, depois que eu vi, eu até senti um pouco mais... Qual é a sua interpretação disso, Adriana? Como é que você interpreta esse desenho da Paloma? A primeira coisa que eu vi foi um moço, um jovem, olhando para a sua frente, olhando a vida pela sua frente, vislumbrando, assim, as inúmeras possibilidades que a vida oferece, muitas penas voando, talvez essas penas possam simbolizar essas muitas possibilidades, muitas escolhas. Reparei logo que o cenário estava pouco colorido e não muito promissor, até um pouco triste. mas, por outro lado, temos ali uma peninha solitária, colorida, a única colorida no cenário. Isso me chamou a atenção, simbolizando novamente a esperança. E, ao mesmo tempo, é como se essa peninha ali, quietinha, solitária, quisesse mostrar para ele um novo caminho, quisesse ser alcançada por ele. Achei belíssimo o trabalho. Eu também vejo dessa maneira, mais ou menos, como você interpretou. e o que eu tenho certeza é que esse novo caminho está bem longe do egoísmo. É, eu acho que uma vida centrada no egoísmo, na falta de amor, perde boa parte do seu colorido, não é? Eu acho. Uma vida sem amor não tem a menor graça, não tem o menor sentido, não é? Mas acho que não precisa ser assim, depende só de nós, de cada um de nós, colorir o nosso caminho. Essa pena está nas nossas mãos, a gente não pode passar esse pincel para mais ninguém, só a gente pode fazer o nosso destino, colorir a nossa trajetória. Eu acho que é o que você disse, o anseio de tornar uma pessoa melhor, ela tem que ser a base de tudo, não é? Os meus amigos me dizem que eu sou uma otimista incorrigível, que eu não tenho solução, não tenho mais jeito. E que eu tenho uma espécie de óculos cor-de-rosa, às vezes eu tenho até dificuldade de tirar esse óculos, sabe? Às vezes a gente tira o óculos cor-de-rosa, Adriana. Eles falam muito isso para mim. Mas eu gostaria mesmo de acreditar que essa quarentena, essa situação tão sofrida, vá trazer alguma modificação, pelo menos em algumas pessoas, porque como é que eu enxergo a situação? O que aconteceu? Foi tirado de nós todas as distrações, toda a correria, nós fomos obrigados a parar. E o que sobrou? Nós mesmos, o nosso interior. É verdade. E desse encontro, não é? O que sobrou somos nós, a gente está impossibilitado de uma série de coisas. E desse encontro forçado de nós com a gente, com o nosso íntimo, surgiram as angústias, as inquietações, os medos. Agora, você vê só, vê só, está vendo esse bichinho aí, sujeitinho minúsculo aí? mil vezes menor, mil vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo, Adriana. Mas, tão pequeno, ele pode ajudar nessa mudança. Ele é o inimigo mortal da maioria, o inimigo número um, mas ele é também um indutor de movimento espiritual em algumas pessoas. Nessas pessoas que você falou que está aproveitando esse tempo para refletir e para procurar melhorar de alguma maneira. esse bichinho pequenininho aí está dando trabalho, mas, por outro lado, ele está forçando mesmo uma, empurrando mesmo a gente para uma transformação. Eu acho que pode se tornar um momento de graça se a gente aproveitar isso, né? Por exemplo, eu falo por mim, por experiência própria, de quanto de nós nos sentimos em momentos de dor, de uma profunda alegria, uma saudade, uma dor, um sentimento inexplicável que a gente não sabe bem a origem, né? Quem nós somos verdadeiramente? Aí surgem aquelas perguntas, principalmente quando acontecem as grandes perdas, né? Os grandes sofrimentos de alma. Surgem aquelas perguntas básicas, principais da vida. Quem nós somos verdadeiramente? De onde viemos? Para onde nós iremos? Fico pensando se não seria importante aproveitar esse momento, né? Que nós estamos vivendo, tão intenso, para buscar essas respostas que deveriam ser tão fundamentais e urgentes na nossa vida, não é? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma sobre isso. Inclusive, eu queria citar um parágrafo da mensagem do Grau de Abedrushin, que diz o seguinte, A dor e também a alegria batem continuamente à porta, estimulando, sacudindo para um despertar espiritual. Durante segundos fica então o ser humano muitas vezes libertado das futilidades da vida cotidiana e pressente, tanto na felicidade como na dor, ligação com o espírito que perpassa tudo que é vivo. Isso acontece muitas vezes na vida com todo mundo, mas eu imagino que somente poucos realmente aproveitem esses momentos de sacudida que a vida dá, sabe? Seja de dor ou de alegria, mas eu imagino que sejam poucos que aproveitem esses momentos, né? Eles estão aí, são auxílios. Concordo com você, Roberta, eu acho que esse momento, essas sacudidas da vida são um presente, pelo menos eu senti na minha vida pessoal o quanto eu ampliei a minha visão, comecei a olhar as coisas de uma forma diferente, com mais clareza, mas sabe, tem um outro aspecto que eu tenho percebido que pode atrapalhar um pouco esse processo, né? Que é o medo, que a gente está vivendo assim, uma outra epidemia paralela, né? Que é a epidemia do medo, né? Isso é um pouco complicado, é delicado, não é? É, o medo, na verdade o medo ele só existe quando a pessoa imagina que tudo que está acontecendo é fruto do acaso, né? Então, é uma sorte, um azar, ela ficar numa situação muito mais difícil, né? Que aquilo pode, o que pode ou não acontecer com essa pessoa é decorrência de sorte, de azar, então isso aí gera medo, porque parece que ela está numa loteria, numa, parece que ela está numa roleta russa, né? Uma montanha russa. Pois é, mas esse tipo de, esse tipo de atitude traduz assim, um desconhecimento das leis universais, Das leis que regem a criação, como também uma falta de crença na justiça divina. Então, para as pessoas que se deixam levar por esse sentimento de medo, a esperança, ela não, a esperança verdadeira, ela não pode surgir, porque eles só querem que a pandemia acabe e que tudo retorne como anterior, né? Aquela vida insípida, volte. Então, aí, a esperança de realmente uma melhoria interior, ela não surge, né? A situação de, de medo intenso, né? É verdade, o medo, ele pode ajudar, que ele pode, assim, auxiliar a gente a despertar, prestar atenção em algumas coisas, mas se for exagerado, acaba atrapalhando, Sou muito pesado, muito intenso. Exatamente, porque todos os sentimentos que a gente alimenta muito, Adriana, a gente atrai outros iguais. Então, aquilo que poderia ser um ponto, assim, para você despertar, para você, aquele ponto que você leva uma sacudidela da vida, se você atrai muitos sentimentos iguais, aquilo vira um desespero, vira um desespero, vira pavor, né? Vira uma coisa que não ajuda em nada, você fica totalmente submetido a essas fúrias de medo, aí tudo, então aí não adianta, né? Mas isso... Não adianta. É, traduz uma falta de confiança na justiça, como se a pessoa tivesse, como se fosse uma folha seca na tempestade e ela não pudesse fazer nada, né? Então, eu concordo com você que o medo inicial serve para a pessoa, ele é útil. Dá uma sacudida. Dá uma sacudida e se mexer. Mas ele não deve ficar, assim, alimentando isso, porque cresce muito mais do que deveria e aí ela não consegue sair daquele círculo. A impressão que eu tenho ouvindo tantas informações é como se a esperança tivesse feito as malas e tivesse mudado para outro planeta. Porque é difícil, enquanto poucas pessoas que ainda tem dentro de si isso, sabe? O que você acha, Roberto, que a gente poderia fazer para, de repente, voltar a realimentar novamente esse sentimento que é tão importante, que pode nos ajudar tanto? Olha, vou voltar ao que eu já disse. Sem o reconhecimento de que todo esse sofrimento não é obra do acaso, mas, ao contrário, que cada um que hoje está passando por alguma dificuldade plantou em algum ponto da sua existência a semente para isso, aí, nesse caso, não há esperança de que a verdadeira esperança ressurja. Então, a pessoa precisa se conscientizar de que não existe injustiça. De nada adianta ter esperança em dias melhores se essa contingência exterior, tão intensa que assola o mundo todo, não for capaz de realizar uma mudança de sintonia interior, que leve a pessoa finalmente viver em conformidade com as leis que governam a criação. É assim que eu penso. Eu concordo com você. Eu acho que a esperança autêntica é aquela cuja base é essa confiança profunda, primeiro no Criador. Sim. E nas leis perfeitas que regem o universo. Uma convicção tão profunda que acredita realmente que nada, nada acontece por acaso, que tudo é amor. Tudo, no fundo, é amor. E se a gente tem essa convicção, essa convicção sincera, não só na cabeça, mas também lá no coração, fundo na alma, primeiro, a gente não se sente mais sozinho. A gente sabe que existem os auxílios. A vida fica mais leve, mais verdadeira. E eu acho até que se a gente conseguir essa mudança de sintonia que você falou, a verdadeira esperança, aquela duradoura, aquela que cria raiz, ela vai conseguir se desenvolver aos pouquinhos dentro de nós. Olha, Adriana, uma vez uma amiga muito querida, ela me disse, Roberto, sabe de uma coisa? Na verdade, tudo é bom, ela me falou. Tudo é bom. Ai, que amor! É, e é mesmo. Até numa situação tão difícil como a atual, na verdade, tudo é bom, desde que... Tudo é bom. Claro, se a gente encarar as dificuldades como elementos que estimulam um aperfeiçoamento interior, de uma melhoria interior, e não como se fossem golpes arbitrários do destino. Então, com essa disposição interior, é possível ser otimista até numa pandemia. Otimismo e esperança verdadeira andam sempre de mãos dadas, Adriana. Eu lembrei de duas citações que eu queria aproveitar aqui. Uma é do sábio indiano Rabindranath Tagore, que eu gosto demais dele, já usei muito nos meus posts aí. Ele tinha uma visão muito peculiar sobre tudo. Certa vez ele falou, a esperança é o pássaro que sente a luz e canta quando ainda não amanheceu. Nossa, que lindo isso! Que profundo, né? Muito profundo. Rabindranath Tagore. Muito profundo. E uma outra citação é do nosso grande escritor Rubem Alves, que eu também gosto muito, já aproveitei muita coisa que ele escreveu, aí no meu esposo, que diz certa vez. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Nossa, que muito especial. Para finalizar, eu gostaria de citar um trecho do livro Sabá, o país das milfragâncias, da escritora Rosélia Sonsas. Inclusive, eu estou relendo esse livro atualmente. Ela conta, de uma maneira assim, maravilhosa, a trajetória da rainha de Sabá. Sim. E num determinado momento, numa viagem para Jerusalém, Biltz, a rainha de Sabá, ela propôs um enigma para a plateia. Então, ela disse, o céu todo escureceu. Por toda parte, aglomeram-se ameaçadoras nuvens de temporal. O aspecto torna-se cada vez mais sinistro. A escuridão do céu ameaçador parece já envolver a terra. Nada mais se vê a não ser um tênue e claro traço no horizonte. Um traço claro no horizonte. e um dos presentes chamado Zadok, ele conseguiu descobrir a charada, ele conseguiu desvendar o significado. Ele falou mais ou menos assim, eu imaginei a vida como um céu escuro e ameaçador, apenas um traço claro. O traço claro no horizonte que impede que a criatura afunde no medo e no horror. Por isso, quero denominar o quadro que descrevei-se para nós de A Esperança. Perfeito, não é? Sim, sim. Eu sinto que esse traço na verdade é um chamado, um chamado para a gente reconhecer que nós não somos só matéria, nós somos seres espirituais que precisam se desenvolver espiritualmente, a gente precisa se lembrar disso, de quem somos realmente. Não é? E se a gente tiver coragem, aquela coragem de ir em direção a essa luz, a esse reconhecimento profundo, isso pode significar não só um reencontro com a esperança, com um tracinho que parecia tão sutil lá no final, pode significar um reencontro com a verdadeira vida e até com a paz. Pois é, Adriana, sabe quando a gente decidiu falar sobre esse trecho do livro de Sabá, desse vislumbre de luz aí num céu escuro, eu me lembrei de uma frase de Martin Luther King, que ele diz o seguinte, mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma grande realização. Acho que complementa isso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Sem palavras. Bom, Adriana, eu queria agradecer muito aí a sua participação. Foi muito bom. Eu acho que reavivou a esperança em bastante gente. Eu que agradeço, Roberto. Muito obrigada. Tchau. Tchau.